A história volta a ser debatida. Com quase 30 terras consideradas indígenas, 57 aldeias e mais de 13 mil pessoas vivendo nessas comunidades, essa parcela da população deve discutir a demarcação de terras em Santa Catarina. Há décadas, o assunto gera polêmica e conflito entre indígenas e agricultores de diversas regiões do Estado, em especial no Oeste e Alto Vale do Itajaí. Uma audiência pública prevista para essa semana vai debater o tema. E veja também. Nomes para compor a CPI do aborto devem ser anunciados essa semana. Varíola do Macaco avança em Santa Catarina e alerta é emitido. Dengue já matou 90 catarinenses e casos suspeitos são monitorados. Congresso de Municípios vai destacar o Observatório da Mulher instituído pela LESC. E ainda, Santa Catarina é um celeiro de turismo religioso. Uma nova rota é instituída por lei. Estes e outros destaques agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde. Está previsto para esta semana o prazo final para indicação dos nomes que vão compor a CPI do aborto. O anúncio foi feito na sessão do dia 2 de agosto pelo presidente da Assembleia Legislativa. O prazo para definição dos nomes indicados pelos partidos e que vão compor a CPI do aborto entra na fase final. De acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa, a escolha dos integrantes tem prazo de duas sessões após publicação no Diário Oficial. O documento também prevê a composição, que é dividida entre os blocos e bancadas, que levam em consideração a proporcionalidade. As nove vagas serão distribuídas da seguinte forma. Bloco MDB Novo, duas vagas. PL, uma vaga. União Brasil, uma vaga. Bloco Social Democrático com Republicanos, PDT e PSDB, uma vaga. PP, uma vaga. PSD, duas vagas. IPT, uma vaga. A expectativa é que os trabalhos da CPI sejam iniciados após as eleições de outubro. A comissão vai analisar o caso do aborto envolvendo uma menina de 11 anos que ganhou repercussão no Brasil por conta da idade e cenário em que a criança esteve envolvida. A Assembleia Legislativa promove, nesta semana, um debate sobre a demarcação de terras indígenas em Santa Catarina. O Estado tem quase 30 áreas consideradas pertencentes a essa parcela da população e quase 60 aldeias. O evento vai tratar de uma discussão que ocorre em Brasília e que deve repercutir também no Estado catarinense entre povos indígenas e os agricultores. Há décadas, a remarcação de terras indígenas é debatida em Santa Catarina. O conflito entre agricultores e a população que vive em aldeias traz incertezas para os dois lados. Diante do cenário e atento ao impacto do marco regulatório das reservas indígenas na agricultura, o Parlamento catarinense vai realizar uma audiência pública para discutir o tema. O evento ocorre na próxima quinta-feira, dia 11. A reunião está agendada para as 16h30, no Plenarinho, com transmissão ao vivo pela TVA e YouTube. E além da audiência pública, temos outras atividades no Parlamento catarinense e é com o nosso repórter Rubens Cardiga, que está ao vivo no Plenário e traz todas as informações para nós. Rubens, como está a programação para esta semana? Boa tarde, PC. Amanhã, terça-feira, acontece a partir das 10h da manhã reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Às 14h tem a sessão ordinária. À quarta-feira, às 9h, tem a reunião da Comissão de Saúde, às 10h30, de Finanças e Tributação. Às 13h30, se reúne a Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Às 14h tem a sessão ordinária aqui no Plenário. Por fim, na quinta-feira, está na agenda a sessão ordinária às 9h da manhã. Às 16h30, a audiência pública que vai debater o impacto do marco temporal das reservas indígenas na agricultura em Santa Catarina. Às 19h acontece a sessão especial em comemoração aos 45 anos da Polícia Militar Rodoviária em Santa Catarina aqui no Plenário. É contigo aí no Estúdio PC. Obrigado, Rubens. E olha só, a seguir, o aumento de casos da varíola do macaco faz com que o Estado emita um alerta. E já estamos de volta. O assunto agora é saúde. Com milhares de casos no Brasil, Santa Catarina tenta frear o avanço da varíola do macaco. Ações da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado querem evitar a proliferação da doença. E definiu regras também para quem atua na rede básica de saúde. Santa Catarina registrou 21 casos de varíola do macaco. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica DIV de Santa Catarina divulgou os números no final de semana. Florianópolis é a cidade com o maior número de ocorrências. São nove casos. Seguido de Joinville e Blumenau, com três pessoas doentes em cada município. Abelardo Luz tem uma ocorrência. Um paciente é de São João Batista. Um de Balneiro Camboriú. O município de Blumenau, Brusque, São José e Leoberto Leal também tem um caso cada cidade. Diante do avanço da doença pelo Estado, a DIV emitiu um alerta para que profissionais da saúde, caso detectem qualquer suspeita, comuniquem em órgãos de vigilância imediatamente. O prazo não deve superar 24 horas. A ideia é minimizar os efeitos e não proliferação da doença por Santa Catarina. De acordo com o Ministério da Saúde, a primeira morte por varíola do macaco foi registrada em Minas Gerais. É a primeira ocorrência fora da África do Sul. O Sistema Público de Saúde também amplia a divulgação sobre o que é importante evitar para que não haja transmissão entre as pessoas. As orientações de cuidados estão como evitar contato direto com erupção cutânea ou feridas das lesões. Evitar contato direto com objetos, tecidos, como roupas, roupa de cama ou toalhas usadas por alguém infectado. Evitar ambientes fechados por causa de gotículas respiratórias de uma pessoa contaminada. Evitar abraçar, beijar ou conversar próximo do doente. Usar preservativo e não tocar em tecidos e objetos durante a relação sexual usados por uma pessoa que esteja com varíola. Lembrando que a varíola do macaco não é uma doença nova. O primeiro caso no Brasil foi registrado em 1970. No cenário atual, o mundo já contabiliza mais de 14 mil infectados. E no Brasil, são mais de 2 mil casos. Pois é. E não bastasse a varíola do macaco e a Covid-19, que já matou mais de 20 mil pessoas no Estado, a saúde sofre com os efeitos da dengue. Até agora, o Estado registrou mais de 52 mil focos, 128 mil notificações e confirmou quase 80 mil ocorrências. Casos de alarme chegaram a 1.492 até o momento e são pelo menos 91 situações graves e 90 mortes confirmadas em todo o Estado. Atenção agora para os pais. Teve início hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A imunização é destinada a crianças menores de 5 anos e multivacinação. Para a atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização vai até o dia 9 de setembro em todas as unidades básicas de saúde. A previsão é aplicar pelo menos 14 milhões de doses em todas as crianças. Depois do intervalo observatório da mulher, ganha espaço no Congresso de Municípios Catarinenses. De volta com o Jornal do Parlamento. Começa amanhã o Congresso de Municípios Catarinenses considerado o maior evento municipalista. São diversas atividades que vão desde palestras até feiras e apresentações de cases de sucesso em algumas cidades e que podem ser aplicadas em outros municípios. E este ano, o evento retoma a programação após o período de pandemia e traz uma novidade. A Assembleia Legislativa ganhou um espaço para apresentar o Observatório da Mulher, uma instituição vinculada à Procuradoria da Mulher do Parlamento Catarinense e que já tem trazido até resultados. Durante três dias, prefeitos, vereadores, gestores, servidores e público em geral terão a oportunidade de emergir nos conteúdos programados pelos organizadores do Congresso dos Municípios, realizado pela FECAM. O evento ocorre em São José, na Grande Florianópolis, e vai até quinta-feira, 11 de agosto. Formado por três eixos principais, inovação, sustentabilidade e boas práticas na gestão municipal, a ideia do evento é preparar as cidades para um mundo mais conectado. São novas tecnologias que permitem a automatização do trabalho, sistemas que garantem maior segurança nas informações. Além disso, conhecer estratégias que garantam o progresso, tendo em mente a preservação dos recursos naturais e cuidados com o meio ambiente. Também serão debatidos entre os gestores o que dá certo e movimenta a economia dos municípios, de forma organizada e dentro dos padrões regulatórios. A Assembleia Legislativa estará presente no evento. Representando o Observatório da Violência contra a Mulher, a professora Tereza Cleba Lisboa vai participar de uma mesa redonda que vai debater sobre os caminhos para a consolidação da Rede de Proteção às Mulheres em Santa Catarina. Está prevista também a presença do presidente do Parlamento catarinense, deputado Moacir Sopelsa. A programação completa e as inscrições podem ser feitas no site da FECAM. A insegurança alimentar já afeta mais de 61 milhões de brasileiros. Com um cenário de instabilidade, o tema tem ganhado a atenção de diversas instituições. O assunto também é pauta aqui no Parlamento catarinense. A Alesc conta com uma frente parlamentar de segurança alimentar e nutricional, com o objetivo de desenvolver ações que garantam o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficiente para a população. E esse assunto também faz parte do programa Nossa Saúde, que estreou hoje na TVA. Insegurança alimentar é a falta do acesso pleno e regular a alimentos de qualidade em quantidade suficiente sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. De acordo com o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina, cerca de 10% da população catarinense ainda vive em situação de insegurança alimentar em algum nível. Na Assembleia Legislativa, a criação de uma frente parlamentar de segurança alimentar e nutricional pretende desenvolver ações efetivas para viabilizar o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidades suficientes para a população catarinense. Apesar da magnitude deste problema, um relatório recente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA constatou que o mundo vive uma epidemia de desperdício de alimentos. Só para se ter uma ideia, somente em 2019, os consumidores jogarão fora quase 1 bilhão de toneladas de comida, um total de 17% de todos os alimentos que compraram. E para mudar esse cenário, algumas iniciativas propõem o combate à fome e o desperdício a partir de parcerias que transformam a vida de milhares de pessoas. Um dos exemplos é o programa Mesa Brasil Sesc, que funciona na SEASA de Joinville, Chapecó, São José, Blumenau e Lages, onde cada sede tem uma logística de coleta de alimentos que são perdidos ou desperdiçados na cadeia produtiva e distribuição para complementação de refeições sociais. E nesta segunda-feira, na programação da TVAL, você acompanha um pouco mais sobre esse assunto no programa Nossa Saúde, que traz uma reportagem sobre o aproveitamento de alimentos e apresenta o programa Mesa Brasil Sesc. Assista a programação da TVAL no YouTube e acompanhe esse e outros programas. A TVAL está cheia de novidades e hoje também estreou o programa .org, que nessa edição traz a retomada das atividades do Centro de Convivência da Terceira Idade em São José, na Grande Florianópolis. O espaço volta a receber grupos após um longo período por causa da pandemia. O Centro de Atenção à Terceira Idade de São José promove diversas atividades para os idosos, como oficinas, alongamento, ginástica, dança, pilates e hidro. Os exercícios auxiliam na mobilidade, fortalecimento e flexibilidade de músculos e articulações, além de prevenir lesões. A propósito da aula é que eles vêm trabalhar todos os exercícios, desde o membro superior, membro inferior, trabalhar locomoção, manipulação dos instrumentos e o alongamento, que é o essencial. Marlí de Oliveira é uma das alunas do Centro. Ela afirma que só está com 29% de funcionamento do coração, mas continua ativa. Todos, eu não me conheço aqui dentro. De todos, desde os funcionários de cozinha, limpeza, ali a direção, as amigas. Entende? Só estou com 29% do coração, mas eu estou agindo. Estou agindo. A diretora do CATE destaca que a instituição vive um recomeço depois da suspensão provisória das atividades presenciais por conta da pandemia da Covid-19. Estamos vivendo um recomeço na cidade de São José, trazendo esses idosos para o convívio entre eles mesmo, uma coisa que fez muita falta, principalmente durante a pandemia. e é o que a gente tem vivenciado aqui, é muito especial. E esses momentos, para eles, fazem toda a diferença. E para você acompanhar o programa, é hoje, às 9 horas da noite, aqui pela TVA. Não perca! Santa Catarina recebe milhões de visitantes todos os anos em diversos pontos turísticos do Estado. Até aí comum para um Estado rico por natureza, repleto de cenários, paisagens, parques e praias. O que talvez você não saiba, é que o Estado também recebe milhões de turistas religiosos. Isso mesmo. Santa Catarina conta com roteiros de fé que atraem peregrinos de todo o Brasil e do mundo. Agora, uma nova lei fortalece outra rota turística, a Caminhos do Louvor. Acompanhe na reportagem sobre mais esse percurso de fé. Cerca de 330 milhões de turistas visitam locais religiosos ao redor do mundo todos os anos, segundo dados do Ministério do Turismo. No Brasil, o sírio de Nazaré, que ocorre anualmente em Belém do Pará, a visita ao Santuário de Aparecida, em São Paulo, e ao de Santa Paulina, em Nova Trento, são exemplos da força cultural e econômica dessas manifestações que mexem com a fé da população. De olho na importância desse movimento, foi aprovada na Assembleia Legislativa a lei que cria o Caminho do Louvor em Santa Catarina. A rota, que tem 130 quilômetros de extensão, começa no Alto Vale do Itajaí, no município de Tuporanga, passa por Vidal Ramos e Leoberto Leal, e termina no Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento, na Grande Florianópolis. A lei foi recentemente sancionada pelo governo do Estado, e o autor da proposta, deputado Milton Obos, detalha a importância de tornar a rota oficial. Este caminho, que já está todo organizado, foi um trabalho muito bem feito, vai ser um facilitador e um promotor da vinda de turistas, principalmente de fora do Estado de Santa Catarina, para fazer esse caminho religioso. Nós vimos aqui, por exemplo, o famoso caminho de Santiago de Compostela, quantos brasileiros e catarinenses já foram fazer esse caminho. Então, o turismo religioso é algo importantíssimo para um povo cristão, e também muito importante para o desenvolvimento do turismo em um Estado. A criação do Caminho do Louvor, a partir da promulgação da nova legislação, pretende estimular a criação de infraestrutura ao longo do trajeto, como sinalização, pontos de parada, além de inserir-a nos roteiros divulgados por Santa Catarina no Brasil e no exterior. Boa parte do percurso é feita pelas montanhas da região, por estradas vicinais, trilhas, bosques e comunidades rurais, com belas paisagens do Vale Europeu Catarinense. É muito importante para o turismo religioso de Santa Catarina, o nosso Alto Vale do Itajaí, através da cidade de Itupuranga, com investimentos que foram feitos lá, da estátua da Nossa Senhora de Lourdes, e foi denominado esse Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor. Também foi criado um caminho que liga os dois santuários, o Santuário do Louvor ao Santuário de Madre Paulina, que já é bastante conhecido. O monumento de Nossa Senhora de Lourdes é um dos atrativos da rota Caminho do Louvor. Inaugurada em julho deste ano em Itupuranga, a estrutura tem 40 metros de altura e pesa cerca de 400 toneladas. Para chegar até a escultura, é preciso subir uma escadaria com 460 degraus, onde estão instaladas 12 estátuas dos apóstolos. O local também é acessível para veículos. Que tal incluir essa parada no próximo passeio? Te esperamos para uma visita inesquecível. E é lá em Itupuranga que está o maior terço suspenso do mundo. E essa conexão com o Santuário de Santa Paulina, que também conta aí com a primeira santa brasileira. E hoje estreamos às oito da manhã o jornal Primeira Hora, com a competente jornalista Cláudia Alves. E hoje é o meio-dia, eu estou aqui e de segunda a quinta-feira também estarei. Já às seis e meia da noite, o colega Gutierrez Barom comanda o TVA Notícias. Ou seja, informações que farão você estar atento a sobre tudo o que acontece aqui e o que interessa também a você, cidadão catarinense. Além dos telejornais, a TVA está cheia de novidades na programação. E que você confere aí. A TVA está com novidades. Em agosto, novos conteúdos estreiam no canal da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A cobertura jornalística ganha reforço com três telejornais diários e uma revista semanal com as principais informações do Legislativo. No primeira hora, você começa o dia bem informado sobre a agenda de atividades. O Jornal do Parlamento traz os debates e aprovações de projetos pelas comissões. No TVA Notícias, o resumo das atividades do dia na Casa dos Catarinenses. Tudo com um olhar atento da nossa equipe de jornalismo. Na sexta-feira, as principais notícias estão no Destaques da Semana. É conteúdo selecionado para você se manter bem informado. E as novidades não param. No programa Em Discussão, o debate com especialistas sobre temas de relevância estadual e nacional e que impactam na vida dos cidadãos. Também vem aí mais História de Santa Catarina. Nos programas Fragmentos da História e Memória da Imprensa, as entrevistas com personagens que marcaram época na política e na imprensa de nosso Estado. E a programação também vai ganhar novos programas. No Cultura Catarina, um bate-papo com personalidades que se destacam na arte, na música, na dança, valorizando a cultura da nossa gente. E no SC Nosso Destino é Aqui, as visitas a roteiros turísticos que mostram os potenciais de diferentes regiões. Não perca, em agosto, aqui na TVA. Convite mais que especial para você continuar com a gente. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site, nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Continue com a gente, tem muito mais na nossa programação. Uma ótima tarde, até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti